Olá, meu nome é Boaz Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo Estou aqui com o meu grande amigo Ricardo Sander, do YouTube, violinista, professor de violino E vamos tocar um hino pra vocês Já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo E também coloque nos comentários o que você achou do vídeo, tá bom? Muito obrigado! Abertura 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 Oi, tudo bem? Você que é estudante de violoncelo ou já toca até há muito tempo, mas tem muitas dúvidas Por exemplo, mudança de posição, como mudar de posição, em que momento mudar de posição Preparei pra você 3 aulas exclusivas E essas aulas são gratuitas e 100% online E para se inscrever é fácil, clique aqui no link abaixo ou algum lugar desse vídeo Após a inscrição, verifique no seu e-mail ou na caixa de spam Faça sua inscrição para as 3 aulas exclusivas e convide um amigo E atenção, são vagas limitadas Meu nome é Boazio Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo E nos vemos lá na aula Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.